Enquanto a Helena tá lá na faculdade, voltamos aqui pra nossa casinha. Gente, tem um bebê aqui fora! Meu Deus! Como que ela veio parar aqui? Rose, vai lá pegar essa menina. Oi, tudo bem? Aqui é a Nath. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da gameplay Aventura de Crescer. A Helena decidiu sair com os amigos dela. Quem assistiu o episódio anterior viu que não deu muito certo o dia de boliche deles. Mas dessa vez eles estão aqui no karaokê, estão se divertindo bastante. E antes de iniciar esse episódio, se você não é inscrito no meu canal ainda, se inscreva. Ativa o sininho de notificações pra não perder nada por aqui. Deixa o like já pra não esquecer, isso ajuda muito o canal. E me siga nas redes sociais que estão aqui na descrição. Bom, a Helena e a Gabriela estão aqui nesse karaokê e aqui tá o Peter e o Pedro. Todos eles estão cantando. Depois eu vou colocar eles numa sala única pra eles assistirem o karaokê um do outro, que é bem legal. Mas eu também quero aproveitar esse dia com os amigos da Helena. Porque provavelmente no próximo episódio a gente vai fazer as férias da família Harris. E eu tô pensando se eu faço junto o aniversário da Emília. Muitas pessoas comentaram que estão esperando pelo aniversário da Emília. E gente, vai acontecer, fiquem tranquilos. A Emília é um pouquinho mais velha que o Sebastian. Eu só quero ver a interação de dois bebês, assim, se dá pra gente fazer alguma coisa. A gente vai tentar fazer isso nesse episódio também. Mas logo, logo vai ter o aniversário dela com certeza. Bom, as meninas já terminaram, então vamos sentar aqui nesse sofá pra assistir. Ah, eles terminaram também. Bom, todo mundo terminou? Então vamos vir aqui no bar. Vamos vir aqui no bar pedir alguma coisa pra gente beber. Deixa eu ver o que que tem. Pedir bebida. Vamos pedir pro grupo. A gente tem algumas opções aqui. Nossa, esse roxinho é bem legal, né? Acho que eu vou pedir esse daqui. Nossa, era caro, gente. Era 120 simoleons. Será que é 120 simoleons pra cada um? Cada bebida? Eu espero que seja o valor total. Vamos ver quanto que vai sair aqui do nosso dinheiro da família. Meu Deus, é caro, hein? A Helena ainda tá pagando a faculdade dela e deu essa aqui de bancar a bebida. Ah, ainda bem que foi só 120. Ela deu essa de bancar a bebida dos amigos, mas uma vez só, né? Não tem problema. Vamos conversando aqui com eles por enquanto. Tem muita gente falando do Peter, que esses dois têm que ficar juntos. E olha, gente. O Peter, ele é noivo. Eu não sei se lá no início da gameplay vocês perceberam, né? Se vocês lembram que eu falei isso. Mas ele tem uma noiva. Eu não sei como tá o relacionamento dos dois. Provavelmente não deve estar tão bom, porque a gente não vê ela por aqui. Pelo menos até o momento ela não apareceu. Eu acho que ela é uma pessoa muito dedicada ao trabalho e ela tá sempre focada nisso. Então acaba que essa parte de relacionamento fica uma segunda prioridade na vida dela. E o Peter, eu acho que nem tá sentindo tanta falta. Olha a cara dele. Ele tá bem tranquilo aqui com os amigos dele. Tá olhando aqui pra Helena. Olha que fofo, gente. Ó, encontre um cara que olhe pra você como o Peter olha pra Helena. Ai, eu queria muito esses dois juntos. Será que eles vão ficar juntos nos próximos episódios? Se você não ativou o sininho do canal, ativa, gente, pra não perder, hein? Bebe aqui essa bebida. Helena, você tá bebendo qual, hein? Será que é essa daqui? Ah, ela tá nessa. Vamos deixar a da Gabriele, então. Deixa aquela ali que a Gabriele tá tomando. E quem acompanhou o episódio passado viu que o Sebastian virou um bebê de colo. Eu vou mostrar pra vocês a atualização que eu fiz nele assim que a gente chegar lá na casinha da família Harris. Mas por enquanto vamos aproveitar esse momento aqui entre amigos. O que mais que tem pra gente fazer aqui? Eles já cantaram um karaokê, estão bebendo um drink. Tem essa parte aqui fora, olha, que tem essas comidinhas. Acho que é legal a gente vir aqui fazer alguma coisa. Esse mundo de ser mais chuno é um dos meus favoritos, gente. Tem muita coisa pra fazer, é bem legal. Bom, vamos vir aqui pegar alguma comida? O que que tem pra pegar aqui? Deixa eu ver. Tem samosa, isso daqui que eu não sei pronunciar, e curry. Vamos pedir esse daqui? Eu achei bonito aqui no pratinho. Vamos vir aqui pegar e aí depois a gente senta aqui, todo mundo conversa. Se eles quiserem pegar também alguma comida, eles ficam à vontade. Olha só, a Helena descobriu que a Gabriele tem o traço amante de gatos. A gente precisava ir lá na casa dela qualquer dia desses, né, visitar ela. Vamos ver se a gente consegue fazer isso nos próximos episódios. Eu acho que a aula da Helena começa daqui uma hora, se eu não me engano, é às 15. Deixa eu ver. Isso mesmo. Nossa, a Helena vai ter que correr pra aula. Ainda bem que ela conseguiu comer ali o macarrãozinho. E olha isso, a Helena perguntou pro Peter se ele tava saindo com alguma pessoa, e ele confirmou que sim. Eu acho que ela já tinha feito essa pergunta pra ele antes, mas sei lá, né. Às vezes ela quis reforçar esse pensamento, perguntar como que tá o relacionamento, se eles ainda estão bem. Olha a cara dele, eu acho que ele não tá muito feliz não, hein. Talvez isso tenha feito com que ele se recorde que ele não tá passando tanto tempo com a noiva dele e mais tempo com a Helena. Estilo de vida adquirido. Helena desbloqueou o estilo de vida sociável. Muito legal. Aqui tá falando que ela é uma solteira feliz também. Os sims que seguem o estilo de vida pessoas solteiras felizes adoram essa vida e curtem sua independência. Para adquirir ou manter esse estilo de vida, evite entrar em relacionamentos românticos com compromisso ou interagir com conteúdos românticos na mídia. Será que a Helena vai continuar uma solteirona feliz? Deixa nos comentários o que vocês gostariam pro futuro dela. Se ela deveria arrumar um parceiro ou se ela deve ser uma solteirona pro resto da vida. Bom, Helena, já tá na hora de você ir pra faculdade. Vamos pra aula, né? Porque senão você vai, enfim, chegar muito atrasada. Ela já tá correndo e indo pra lá. Depois a gente fala de novo com os nossos amigos. Acho que ela até se despediu já. Enquanto a Helena tá lá na faculdade, voltamos aqui pra nossa casinha. Gente, tem um bebê aqui fora. Meu Deus! Como que ela veio parar aqui? Rose, vai lá pegar essa menina. O Antônio tá trabalhando. Eu vou colocar ele pra trabalhar duro. O Sebastião tá aqui em cima. Olha, ele tá no chão, tadinho. Ah, gente, eu atualizei aqui o quartinho deles, tá? Eu coloquei outro bercinho aqui. Muitas pessoas falaram pra mim que seria interessante eles dividirem o quarto, até pra ser mais realista. Porque, afinal de contas, essa casa é da Rose e do Antônio. Então seria muito estranho eles saírem do quarto deles pra dar espaço pros dois bebezinhos. E no futuro, eu espero que a Helena tenha o cantinho dela com os filhos. Então, lá na outra casa, a gente pode criar um quarto pra cada um. Por enquanto, eles vão dividir esse quartinho e ficou bem legal. Eu acabei mudando a poltrona de lugar e eu botei ela pra cá, ó. E agora tem dois bercinhos. O móvel do Sebastião é do espaço. Muito fofo, eu adorei. Rose, coloca a Emília aqui pra dormir aqui nesse berço. E vamos colocar o Sebastião no berço dele também. Ô, pecado. Olha aí se ele dormindo no chão, tadinho. Cadê a Rose? Tá subindo com a Emília. Vamos ver se a gente consegue colocar esses dois pra interagir ainda nesse episódio. Eu quero muito ver se tem como fazer algumas coisas novas com eles. E eu quero fazer também comida... Ai, meu Deus, olha o Pelúcio aqui, tadinho. Ô, Pelúcio, você não tá recebendo muita atenção ultimamente, né? Tadinho dele. Vamos também dar um pouco de atenção pra esse cachorrinho. Mas o que eu tava falando é pra gente fazer algumas comidas, porque eu acho que a nossa geladeira tá vazia. O Miguel tá ligando pro Antônio pra bater papo, mas assim, Miguel, seu pai tá no trabalho. Nesse momento, eu acho que não é bom ele irritar o chefe dele. Então, não vamos atender por enquanto. Depois você pode ligar, né? Mais tarde você liga e fala com ele. Deixa eu vir aqui no nosso livrinho de receitas pra gente fazer alguma receita pra quando o Antônio e a Helena chegar. Deixa eu ver aqui uma opção legal. E eu acho que eu vou fazer... Esse aqui, ó. Pastel de carne com pão de coco. Vamos ver se é gostoso. Vou fazer um tamanho festa. Como estão os bebês aí, Rose? Não, Rose, peraí. Primeiro coloca o Sebastian aqui. Coloca o Sebastian aqui. Ai, meu Deus, ela tá precisando de... Ai, Helena chegou. Isso, Helena. Vem aqui ajudar a cuidar dos seus filhos. Troca a fralda da Emília que ela tá precisando. E eles estão com fome. Então você já vai vir amamentar ela também. Vem aqui, deixa eu ver. Vamos amamentar ela e vamos amamentar o Sebastian. Rose, coloca o Sebastian aqui no bercinho dele, por favor. E olha isso. Confiante, Helena entregou sua lição de casa naquela aula e absorveu cada gota de conhecimento que conseguiu. Esse tipo de dedicação será muito útil para obter uma boa nota final. Isso é muito bom. Bom, a Rose colocou o Sebastian aqui. Agora sim, vamos lá fazer a nossa comida, né? Tudo de novo. Pronto, Helena já subiu, já vai cuidar dos bebezinhos dela. Eita, a Emília acabou dormindo. Mas, é, vai ter que esperar ela acordar então. Enquanto isso, vamos dar a mamar pro Sebastian. Vamos vir aqui. E olha só que fofo, gente, que ele ficou com a roupinha dele, o pijaminha dele. Muito lindo. Esses bebês estão dormindo muito. Toda hora eles dormem. E, ah, eu quero aprimorar nossa casinha na árvore. Eu quero deixar ela toda completinha pra quando eles virarem crianças. Tudo bem que isso pode demorar ainda um pouquinho. Mas a gente precisa trabalhar nisso. E aqui no quarto da Helena, eu vou até deletar esse berço. E deixem nos comentários pra mim sugestões do que a gente pode fazer por aqui. Se a gente coloca uma escrivaninha pra ela. Ela acaba não utilizando muito computador, né? Mas, quem sabe, a gente pode desenvolver alguma habilidade com a Helena. Então, me avisem aqui o que vocês gostariam que eu colocasse no quartinho dela. Rose, depois que você fizer aí a comida, eu acho que seria legal você vir e dar uma olhada no seu jardim. Olha só as nossas flores. Já tem coisinha aqui, mas eu acho que não dá pra gente colher. Ah, ela tá tensa. Ela tá tensa por quê, hein, Rose? Deixa eu ver. Pelinha solta na unha. As unhas de Rose se rebelaram contra ela. Ô, coitada. Seria bom ela ir num spa. Antes da viagem, o que vocês acham de a gente levar a Helena e a Rose num spa pra elas fazerem as unhas, fazerem um tratamento de pele e depois a gente viajar? Acho que é uma boa, não é? Helena já deu mamar pro Sebastian. Vamos colocar ele aqui na caminha pra ver se ele consegue dormir e descansar, que ele tá com muito sono. Vamos contar uma história pra dormir? E vamos ligar o... Vou tocar uma canção de Niná. Vou colocar a hora da soneca. Enquanto isso, a Emília tá dormindo, tadinha. Mas eu vou acordar ela, porque ela tá com muita fome e ela precisa trocar a fralda. O Antônio chegou. Antônio, dá uma atenção pro Pelúcio. Tadinho, ele tá atrás de todo mundo aqui na casa. Vem aqui, vamos brincar com ele. E vamos mimar ele um pouquinho no sofá. Rose já fez aqui a comida. Olha só que lindo. Muito fofo esse... O que que era mesmo? O pastel, né? O pastel de carne com pão de coco. Muito fofo mesmo. Depois que você fizer isso aí, Rose... Ai, a gente tem que colocar aqui ração pra ele, ó. Vamos encher a tigela e vamos esvaziar essa que tá... Tá estragada, né? Depois que você fizer isso... Ai, você não melhorou ainda a sua tensão? A gente precisa cuidar das nossas plantas. Vê se você consegue melhorar seu humor aí. Helena veio aqui olhar o quadro dela do nada. Mas tá bom, vamos acordar a Emília. Olha, gente, que lindo isso daqui. É muito fofo, sério. Eu adorei esse imóvel. E depois eu quero transformar esses berços em caminhas. Dá pra gente fazer isso quando eles ficarem mais velhinhos, né? Vai ser bem legal. Pronto, acordamos a bebezinha. Agora vamos vir aqui trocar a fralda dela. Antes a Helena decidiu dar mamar pra ela. Olha só que bonitinha. Ela tá mamando que ela tava com fome. Depois que ela trocar a fraldinha, eu quero fazer aquela interação de ficar de barriga pra cima, sabe? Ou barriga pra baixo. A gente tem que fazer essa menina sentar, porque tá difícil. Antes tinha sido tão fácil. Vamos ver se a gente consegue. Mas eu acho que eu não vou fazer com a Helena. Eu vou fazer com a Rose, que ela tá mais tranquila. Será que a Helena precisa fazer mais alguma atividade do colégio? Porque, ó... Tem lição de casa pra fazer, dar a força da água. Só que, na teoria, eu acho que essa semana termina a faculdade. Ou será que vai ter aula segunda-feira? De qualquer forma, a gente tem amanhã e domingo. Sábado e domingo. Então, qualquer coisa a gente faz depois. E esse aqui, que é tudo são células, a gente não teria mais aula. E tá, lição de casa 50% feita. Então, eu acho que a gente vai ter pelo menos mais uma aula de casa sim, hein? Vamos ver se vai ter ou não. Bom, Helena, troca a fraldinha dela aí. Não conseguiu ainda? Eita, deu uma bugada ali, hein? Troca a fralda dela aqui, mulher. Meu Deus. A Emília mordeu o dedo da Helena. Olha isso. Ai, de ser mordido por bebê de colo. A mordida faz parte do desenvolvimento natural dos bebês. Mas, ai, essa doeu. Doeu muito. E ela tá desconfortável porque a fralda tava bem fedida da Emília. Muito fofo. E a Emília desbloqueou o Marco. Fazer xixi irresponsável. Proteja-se. Emília fez xixi sem querer enquanto sua fralda era trocada. Não há como prometer que ela não fará mais isso. Mas, por hora, é melhor tomar um banho. Ai, senhor. Vamos dar um banho nessa menina, então? Apesar que não diminuiu a higiene dela, não. Quem tem que tomar é a Helena. Vamos colocar a Emília aqui no bercinho dela. E aí, você vai vir tomar um banho. Vai lá, Helena. Rose, você tá tranquila por enquanto? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui a bebezinha. Pegar a Emília. E vamos colocar ela aqui embaixo. Vamos colocar ela aqui. Ai, meu Deus. O que é isso? Esgotado. Antônio está esgotado. O esgotamento impacta negativamente o desempenho de trabalho e as promoções. Além da energia, diversão e ganho de habilidades. Ele irá se recuperar com o tempo, mas fazer pausas e relaxar ajudam a acelerar a melhora. Se Antônio continuar se sentindo assim por muito tempo, sua condição pode piorar. Gente, eu nunca vi isso nesse jogo. Eu nunca tinha visto isso. Agora, me deu um pouco de medo. Bom, de qualquer forma, a gente vai viajar, né? No próximo episódio. Então, eu acho que ele vai conseguir relaxar um pouquinho mais. Ele tá focado no trabalho. Porque os últimos dias ele ficou um pouquinho nervoso com o que aconteceu lá com o chefe e tudo mais. Só que vai ficar mais tranquilo, tá, Antônio? Eu prometo. Vai dar tudo certo. Deixa a sua filha tomar banho aí, homem. Vem aqui usar o banheiro na sua suíte. Helena, vai dormir então. Vai lá descansar enquanto a Rose tá aqui com a Emília. Tá fazendo ela ficar de barriga pra baixo. Vamos ver se a gente consegue agora. O Sebastião tá acordado. Ele tá bem triste. Oh, meu Deus. A gente precisa trocar a fralda dele. A Helena foi dormir, né? Antônio, quando você acordar, você consegue ajudar a gente aí? Acordar não, depois que você usar o banheiro, quer dizer. Vem trocar a fralda. E olha, a Emília desbloqueou mais um marco. Dedo do pé na boca. Eu acho que a gente já tinha desbloqueado isso antes. E tá a garelar também, se eu não me engano. Enquanto isso, ela tá lá com a Rose. Tá difícil desbloquear sentar, hein? Bem difícil. Antônio veio aqui trocar a fraldinha do Sebastião. Gente, eu acho tão fofo esse trocador, sério. Não deve ser confortável, mas eu acho muito fofo. O que a Emília tá precisando? Ela tá com muito sono. Rose, coloca ela aqui então na caminha dela. E o Sebastião também tá com sono. Nossa, eles estão ficando com bastante sono, hein? Depois que você trocar a fralda dele, Antônio, bota ele aqui também pra ele dormir. E aí vamos todo mundo descansar, né? Que amanhã é um novo dia. Sebastião tava dormindo e o Pelúcio veio aqui latir no quarto. Ê, Pelúcio, acordou o bebê. Meu Deus, a Rose precisa conversar com esse cachorro. Vamos dar uma lição pra ele não latir mais. Ô, meu Deus, olha a carinha do Sebastião, tadinho. Ele tá bem tristinho. Vamos ver se agora ele consegue dormir de novo. Vai ser difícil, né? Eu vou ligar aqui e vou tocar uma canção nananeném do meu coração. Vamos ver se ele consegue descansar agora. Vamos vir aqui dar um beijinho de boa noite, ver se ele consegue descansar. E vamos chamar o Pelúcio pra dormir aqui. Vamos pedir pro Pelúcio deitar um pouco, porque ele também precisa repor essas energias, né? Porque ele não para um minuto o dia inteiro. Ai, vai ser difícil. Olha o Sebastião chorando, gente. Olha os dois na caminha, que fofos. Meu Deus, muito lindos esses bebês. Ai, dormiu. Aleluia. Agora sim, olha os dois dormindo. Gente, que lindos. Ai, sério, tô apaixonado por esses bebês. Pronto, o Pelúcio foi lá. Rose, vem usar aqui o banheiro. E você também vai dormir. Todo mundo vai dormir que estão precisando. Já tá... Já é meia-noite, né? Já é hora. Apareceu uma notificação aqui. O espírito de Justin está desaparecendo. A conexão de Justin com o mundo físico está ficando mais fraca a cada dia que passa. Para que ele não seja esquecido, parentes e amigos devem visitar seu local de descanso e tentar fortalecer sua conexão com o mundo físico. Eles também poderão invocar seu espírito e interagir com ele em um nível mais pessoal. Ai, gente, não. Eu não quero invocar nenhum espírito, não. Tá tranquilo aqui. Por enquanto, a gente já tem muito problema com essa família. Muita coisa para resolver. Vamos deixar o Justin descansar, né? Deixa ele lá. A Helena já dormiu bastante. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer ela acordar. Vem comer aqui alguma coisa. Vamos pegar uma porção. E vamos ajudar a Rose com as contas de casa. Eita! Nossa lavadora quebrou aqui, hein? Vou substituir, gente. Até reparar, vai demorar muito. Vamos colocar aqui para secar a roupa. Tem roupa lavanda aqui? Tem. Primeiro eu vou secar essa daqui. Depois eu coloco, senão vai bugar. Vamos encher aqui as tigelas do Pelúcio. Porque ele já comeu também. E aí eu acho que eu vou fazer a atividade da faculdade, viu? Eu vou colocar aqui para ela fazer a lição de casa que está em 50%. Porque eu não tenho certeza, gente, se vamos ter mais uma aula ou não. Mas a gente tem que aproveitar esse final de semana para viajar. Porque eu acho que o Antônio não trabalha ou trabalha? Trabalha. Hoje ele trabalha. Eu acho que eu vou tirar uma folga. E aí a gente aproveita o domingo também. Tentar não atrapalhar o trabalho do Antônio e a faculdade da Helena. Tentar conciliar tudo isso. A Rose também acordou. Vou colocar ela para pegar sobras. A Helena veio aqui fazer a atividade dela da faculdade. Ela está precisando de diversão. O que tem para a gente fazer? Será que a gente consegue fazer alguma coisa aqui na casinha da árvore? Vamos observar a natureza. Ver como que é. E Rose, vem aqui depois vender as suas plantinhas. Ainda não dá? Meu Deus, mulher. Você está muito tensa o tempo todo. Sono muito estranho. Ai, ela teve um pesadelo, eu acho. E olha só. A Helena foi lá repreender o Pelúcio. E ele aprendeu que ele não pode mais ficar latindo à toa acordando as pessoas. E esse cachorro está sendo obediente. Está se tornando obediente com o tempo. Enquanto isso, ela vai lá na casinha da árvore. Vai observar a natureza. A Rose terminou de comer. Rose, come aí o seu negócio. E depois vamos passear com o Pelúcio. Vamos escovar ele, que ele é bem peludão. Então precisa. E aí a gente vai caminhar com ele. Fazer uma caminhada curta. Cadê a Helena? Está aqui na casinha. Está subindo ali. Será que ela consegue descer por esse escorrega? Seria legal, né? Mas eu acho que ela não consegue, não. Olha só ela observando a natureza. Está, na verdade, olhando para a casa dela. É, aqui atrás ainda tem um pouco de árvore. Uns lugares aqui que são bonitos. Mas, na teoria, ela está olhando para a casa dela mesmo. Vem usar aqui o banheiro, Helena. Vamos trocar esse tapetinho aqui do Pelúcio, que está precisando. E a gente precisa cuidar do Sebastião. Eita, hoje é Halloween. Ai, gente, eu acho que eu nem vou me aprofundar no Halloween, nessa gameplay, porque a gente vai viajar. O que o Sebastião está precisando? Ele está precisando mamar. Vou dar aqui um mamar para ele. Ele é bem tranquilo até, né? No geral, tadinha. Porque ele é um bebê sossegado. A Emília que é terrível. E olha o primeiro marco do Sebastião foi desbloqueado. Alcançar. O que é isso? Sebastião começou a mexer os bracinhos para alcançar objetos próximos. Agora que pode pedir brinquedos e brincar com os do tapete de brincadeiras, Sebastião pode aprender a usar os dedos habilmente. Muito bom. A gente tem que também desbloquear vários marcos com esse bebezinho. Vamos ver se a Emília já pode acordar. Acho que já. Eu queria colocar os dois para fazer interação, gente. Mas eu acho que eles não vão conseguir fazer agora. Pensando bem aqui, os bebês de colo, eles não conseguem andar e se mexer assim. Quando eles ficam no chão, eles ficam deitados. Então, eu acho que não vai ter interação para eles fazerem juntos. Apesar que clicando aqui, dá para tagarelar e sorrir. Vamos ver se a gente consegue fazer isso? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar o Sebastião aqui no chão. Aí vamos acordar a Emíliazinha. E vamos colocar ela aqui do lado para ver se ela consegue fazer isso também. Primeiro eu vou amamentar ela, que ela está com muita fome. E depois eu vou colocar ela ali. A Rose está passeando com pelúcio. O Antônio está aqui cuidando das coisas de casa. Antônio, ajuda a gente aqui com as roupas, por favor. Vamos colocar para secar a roupa. Eu acho que aquela hora a Helena acabou não fazendo isso. E vamos ligar aqui o nosso aspirador, porque a nossa casa está ficando suja. Deixar a casa limpinha antes de viajar, porque é importante. Depois a gente chega, a casa está uma bagunça. Ainda tem que lidar com isso. Nossa, o Sebastião só dorme, gente. Ele estava acordado agora. Eu ia fazer os dois terem interações, mas eu vou acordar ele. Eu quero ver isso nesse episódio ainda. Coloca a Emília aqui no chão, Helena, para mim, por favor. E aí vamos acordar o Sebastião. Vamos ver se a gente consegue colocar ele aqui também. Olha a Emília olhando para ele, que fofa. Colocar aqui para tagarelar com o Sebastião. Ai, gente, que fofo. Eles podiam estar um do lado do outro, né? Mas olha só que cena linda. Oh, meu Deus. Vamos sorrir para ele. Gente, olha que fofo. Sério, esse episódio é o mais fofo de todos. Olha esses dois bebês conversando e socializando aqui. Que graça. Mas o Antônio entrou no meio. Antônio, sai daí, Antônio. Deixa esses irmãos conversarem. Vem aqui usar o banheiro, vai, que você está precisando um pouquinho. Vamos tagarelar mais um pouco com o irmão aqui. Observar ele. Olha ela colocando o pé na boca. Eu vou terminar o episódio com esses dois bebês mais fofos do mundo. A Emília está um pouquinho chorosa. Os dois estão precisando trocar a fralda. Mas, gente, sério, é muito lindo. No próximo episódio, a gente vai viajar com essa família. Eu não sei se eu vou fazer o aniversário da Emília lá na viagem. Vamos ver como que vai ser. Se não, a gente vai fazer no outro depois da viagem, tá? E aí a gente vai ver mais interações com eles. Porque eu acho que deve ter interação com o bebê normal e o bebê de colo. Dá para a gente fazer mais coisas. Provavelmente, a gente vai descobrir juntos. Bom, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. Ativa o sininho de notificações para não perder nada. Deixa o like. Se inscreva nas minhas redes sociais que estão na descrição. E quem quiser colaborar com o canal, tem a opção de se tornar membro. Dá uma conferida aqui embaixo, do lado do botãozinho de se inscrever. Obrigada para todo mundo que assistiu até aqui. Até o próximo vídeo, gente. Um beijo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho